Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521 no bairro Jardim Planalto. Um homem de bicicleta tenta assaltar uma panificadora. Aconteceu uma tentativa de assalto em uma panificadora que fica na rua Luiz Celane no bairro Jardim Planalto na cidade de Guaxupé. Segundo a vítima, um homem de bicicleta, mais gordinho, chegou ao local com uma faca na mão, anunciou o assalto, pedindo todo o dinheiro para a vítima. A mulher se assustou, saiu correndo para a parte interna da panificadora e gritando quando o autor desistiu da ação e fugiu de bicicleta, sentido Avenida Presidente Tancredo Neves. A polícia militar foi acionada e iniciou rastreamento ao suspeito, que não foi localizado. Mas vários indivíduos foram abordados, realizados buscas na tentativa de localizar o suspeito deste crime, dessa tentativa de assalto hoje. Já não é os mesmos dos outros assaltos. Complicado aí. É outra pessoa, as características diferentes, mas a polícia está em cima e vai pegar. Se for menor, vai junto com os outros lá, fica três anos guardado. Se você não quer que seu nome apareça, não deixe que o fato aconteça.